Mais um movimento de dança, de samba O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma caminhada É uma caminhada cruzada, só que é um pouco diferente A gente vai andar, a gente vai caminhar cruzando A gente vai caminhar cruzando A gente vai andar cruzando E andar cruzando E andar cruzando E acabou Como que faz isso? É como se fosse a base Só que a gente vai mudar As nossas direções Dois, três, cruzei com um lado Um, dois, três, cruzei com o outro Um, dois, três, cruzei É a mesma marcação Um, dois, três 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 E acabou Então, de novo Fez balça Fez essa caminhada cruzada Vai virando para todas as direções Vai virando E acaba Bem simplesinho, ok? Tchau 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 Tchau